Você costuma ser uma pessoa que traça objetivos e metas? Já parou para pensar na importância que eles têm e podem ter na trajetória da sua vida? Eu não estou falando daquela lista que nós fazemos no final do ano e que muitas vezes acaba esquecida em uma gaveta e só vamos lembrar dela novamente no final do ano seguinte, quando vamos começar a traçar novas metas para o ano que virá. Eu quero que você entenda a importância de nós como mulheres cristãs traçarmos objetivos e trabalhar para que esses objetivos sejam atingidos. E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Olá amada, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos ter uma conversa sobre objetivos. Eu sempre gostei de traçar listas, não importa se elas são relacionadas a objetivos de final de ano, objetivo mensal, trimestral, listas. Eu gosto de listas. As listas sempre me ajudam a manter o foco, a observar progresso. Só que eu comecei a observar a questão dos meus próprios objetivos e comecei a perceber como muitas vezes somos tão organizadas e meticulosas na hora de elaborá-los e depois esquecemos de trabalhar para que eles deixem de ser um simples objetivo. E através das nossas metas nós consigamos alcançá-los. No vídeo de hoje eu quero trazer para você a consciência da importância de termos objetivos traçados. E não se preocupe, se você não traçou os objetivos no final do ano passado para viver esse ano, você pode simplesmente ao final desse vídeo fazer a sua lista e começar a trabalhar neles a partir de agora. O primeiro ponto que eu quero que você entenda é que ter objetivos traçados fazem com que você caminhe para frente. Você saber aonde você deseja chegar vai sempre te empurrar para você continuar caminhando, para você continuar se movendo. Por isso que os teus objetivos precisam ser traçados de uma forma clara e específica. para que você saiba aonde você quer chegar com aquilo que você escreveu. Eu gosto muito de usar o exemplo da questão, por exemplo, financeira. Você escreve lá no seu objetivo que o seu objetivo esse ano é ganhar mais dinheiro. Isso não é um objetivo que vai te empurrar para frente, porque ele é muito genérico. Você precisa escrever, por exemplo, ganhar mil reais a mais por mês até o final do ano. Aí sim, você tem um objetivo que vai te motivar mês a mês a seguir em direção a ele. Está entendendo a importância de traçar o objetivo e que ele seja específico? Então a primeira coisa que você precisa fazer é entender que o objetivo ele sempre vai te empurrar para frente. A segunda coisa que eles fazem é colocar você em ação. Eles motivam você a sair do lugar de onde está, caminhar para frente e agir em relação a isso. Vamos continuar com o exemplo que eu dei. Você estabeleceu que quer ganhar mil reais a mais todos os meses. Então você vai ter que partir para a ação para saber como isso vai acontecer. Você vai ter que fazer uma renda extra para que esse dinheiro chegue até você? Você vai ter que fazer algum tipo de investimento para que esse dinheiro chegue até você? Ou seja, o objetivo traçado te move a ação. Ele leva você a identificar o que você quer e o que você precisa fazer para alcançar o que você quer. Antes de continuar, se você é uma mulher que gosta de objetivos, que gosta de traçar suas listas de objetivos e está interessada em fazer diferente, já deixa um like nesse vídeo para que você não esqueça. E claro, inscreva-se aqui no nosso canal se você ainda não é inscrita, porque aqui nós somos uma comunidade de mulheres comprometidas a crescer cada vez mais segundo o coração de Deus. A terceira coisa que os objetivos podem fazer por você é orientar o seu foco. Observe bem, vamos trocar agora o exemplo de finanças por um exemplo de saúde. Você colocou que o seu objetivo é exercitar-se esse ano pelo menos três vezes por semana. Então, o objetivo vai te ajudar a manter o foco. Você vai começar a organizar a sua agenda, a separar um horário, para que você possa, no mínimo, três vezes por semana fazer algum tipo de atividade física. O objetivo, ele não só te leva a ação, ele te empurra para frente, como ele ajuda você a manter o foco, a não se desviar, a não pular aquilo que tem importância para você. Então, tenha a sua lista de objetivos e observe como ela mantém você centrada naquilo que você precisa fazer. E outro ponto que eu quero mencionar para você aqui é que os objetivos, eles orientam o seu futuro. Como assim? Observe que eu falei para você que o objetivo, ele te empurra para frente, ele te traz foco, ele te leva a ação e ele orienta o seu futuro. Então, sabe em que sentido? Você sabe onde você está e onde você quer chegar. Nós precisamos ter essa referência, amada. Se você se encontra aí, sem saber o que você quer da sua vida, sem saber o que você quer conquistar, digamos, até o final desse ano, como que você vai se mover em relação a isso? Não tem como. O objetivo, ele te ajuda não só a sair de onde você está, mas a ter um vislumbre do que você vai alcançar lá na frente. Por isso, os objetivos são importantes. Por isso, é importante que nós, como mulheres cristãs, estabeleçamos os objetivos de uma forma clara. E foi pensando nisso que eu fiz para você, o novo devocional que se encontra em nossa loja. Você vai começar a ver agora na tela alguns detalhes do nosso devocional. O nosso devocional, ele é um arquivo digital, ou seja, você recebe ele por e-mail. Esse que eu estou mostrando a você é a minha versão impressa. Depois que você recebe ele por e-mail, se você desejar, você pode imprimir. Se você não quiser imprimir, se você não tem impressora, não quer gastar com impressão, não tem problema. Pega um caderno à parte para você responder as perguntas do nosso devocional. O nosso devocional, ele é feito justamente para que você passe um tempo a mais com a palavra de Deus, refletindo sobre um tema específico. Nesse devocional, eu convido você a refletir sobre como a mulher cristã orienta os seus objetivos. Você terá 31 versículos bíblicos que falam, que mencionam essa questão de objetivos, ou que você pode tomar para si aquela instrução em relação aos objetivos. Esse devocional você encontra em nossa loja. E ele com certeza é uma ferramenta que pode andar com você para te ajudar a enxergar ainda melhor os teus objetivos. E sabe o que é mais importante? Aprender a não deixar Deus de fora dos teus objetivos. Você vai começar a traçar os seus objetivos com um olhar mais refinado para entender que a palavra de Deus te orienta a fazer isso e como fazer isso de acordo com a palavra de Deus. Então, se você quiser adquirir o nosso devocional, é só você pegar o link que está aqui no box de informações da nossa loja, clicar e adquirir para você passar a refletir mais sobre os teus objetivos. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você, que tenha aberto os seus olhos para enxergar os objetivos de uma nova forma. Muitas vezes ficamos frustradas porque sempre tivemos objetivos, mas nunca saíram do papel. Agora você tem um caminho a percorrer para entender que os objetivos podem sim sair do papel e tornar-se bênção em sua vida. Não esqueça de deixar o seu comentário me contando o que você acha do vídeo de hoje. Se você é alguém que traz objetivos, como você enxerga essa questão, eu gosto muito de saber como você pensa. Que a paz do seu esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!